Testodrol GH da Profit ou Testo GH Dilatédia da Body Nutri. Então, vamos lá. O Testo GH Dilatédia eu até fiz comparação, se eu não me engano, do Testodrol com o Testo GH normal. A diferença do Dilatédia aqui da Body Nutri é que além de ser um pré-hormonal, que vai ter boro, coisas que tem no Testodrol aqui, ele também vai ajudar na vasodilatação. Por isso que tem esse nome, Dilatédia e Dilatação. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais completo. Ele vai ajudar, ele é um pré-hormonal, que vai ajudar na parte de aumentar hormônios de crescimento de forma natural. Claro, como eu sempre falo, na desorbitante, mas vai ajudar. Só que ele vai também ser vasodilatador. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais completo. Então, o Testo GH Dilatédia da Body Nutri acaba sendo um pouquinho melhor do que o Testodrol GH da Profit, por ser um vasodilatador também. É bem interessante. E lembrando que lá na M Suplemento, que é a loja que paga 75% do seu frete, galera, se você mora, por exemplo, no Nordeste, Norte, que paga caro pra caramba de frete, nessa loja você vai comprar e eles pagam 75% do seu frete. Vale muito a pena mesmo. E também tem um cupom de desconto que vocês podem utilizar, que ganha desconto. E lá você vai encontrar tanto o Testodrol GH, quanto o Testodrol GH Dilatédia da Body Nutri e o Testodrol GH normal também. Então, quem quiser dar uma conferida, tem o link aí na descrição. Beleza? Beleza?